Você é tão culte Fêmea fatale de filme no ar Eu vivo em suspense Com medo desse romance acabar Você é tão logo de Bach E eu sou tão não realista Vejo que você faz a cena de cinema novo Eu querendo cena de cor no chan-chan Mas eu não sou o terror da mulherada Nem sou comédia nem nada Não sou cowboy Nem faço tipo de filme de ação O nosso amor não pode virar ficção Na tela quem vai brilhar Eu sou eu e você Quero ser sua metalinguagem Quero ser o seu longa metragem Quero ser sua metalinguagem Quero ser o seu longa metragem Quero ser sua metalinguagem Quero ser o seu longa metragem Na tela quem vai brilhar Sou eu e você Quero ser sua metalinguagem Quero ser o seu longa metragem Quero ser sua metalinguagem Quero ser o seu longa metragem Quero ser sua metalinguagem Quero ser o seu longa metragem Coop